Legendas por TIAGO ANDERSON Tudo bom Viajantes aí É bom demais Uma FASER Toda preparada Bausão angível Dois alforges Estamos aqui em João Pessoa A BR-230 A Transamazônica Estamos no sentido Cabedelo Não me lembro se deixei a câmera na configuração Wide Ou se na configuração normal O ângulo fechado Se estiver fechado Desculpa aí Quando chegar no destino Eu vou mudar para Wide Salve para o Denilson Motovlog Tem um salve para o Edson Paz 88 Aqui tem uma reserva florestal A esquerda A esquerda Olha só que a antena A MET Galera na primeira vez que eu Depois trocou o cabeçote Primeira vez que eu coloquei combustível Eu coloquei Gasolina aditivada Para fazer limpeza Uma vez que a moto ficou parada lá 16 dias Aí a moto fez Aí eu fiz viagem Com essa gasolina para equipar uma pessoa Engarupado Fiz engarupado Aí A moto fez 28 km por litro Entre 27 e 28 km Aí a segunda vez Segundo tanque Coloquei gasolina comum E fiz outra viagem para cá Para João Pessoa Aí quando o tanque secou Eu calculei Fez 33 km por litro Está bem engarupado Está bem engarupado Também senti que a moto ficou bem mais disposta Estou com mais torta Um radarzinho Esse radar faz sentido Porque tem uma pulva ali na frente Desse Os caminhões que Os motoristas de caminhão que não entendem de física Aí tem que ter esse radar Se não o caminhão tomba O caminhão tomba O caminhão tomba na curva fácil fácil Principalmente aqueles que carregam o contêiner O caminhão Doý Um bom da XRE é isso, passei na boca de lobo ali, com desnível, só fiz levantar o corpo do assento e saí daqui que aqui é faixa de ônibus E show de bola, não senti nada E nem a moto perdeu a estabilidade Sete minutinhos Rapaz, eu vim aqui em João Pessoa com o meu amigo Tony para trocar o tanque da moto dele que tinha uma avaria Aí o vendedor André, esse cara aqui E aí galera, o Alexandre agora está de máquina nova, em vez de 150 Me convenceu a comprar essa moto aqui E não é qualquer uma não, é a Natura, a moto aqui já vem 100% equipada, prontinha para pegar a estrada E coube certinho aí no número dele Meu velho, olha o naipe da moto A moto é muito show, Alexandre, parabéns, cara Anota a placa aí Caiu Pode anotar a placa É isso aí galera, nova moto do canal Valeu Tchau 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 Tchau